NAC Infinity, muito além das ideias. Vamos dar sequência às nossas atividades aqui no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Junte-se a Gabriel Cardoso nessa palestra para descobrir como os negócios de impacto podem ajudar a construir um futuro melhor. Combinando a resolução de problemas sociais e ambientais com a viabilidade financeira, esses negócios são a chave para empreender com propósito e estruturar o impacto socioambiental em startups e empresas. Descubra também como negócios de impacto podem contribuir para políticas de ISG, de grandes corporações e para os objetivos de desenvolvimento sustentável, as ODSs. Com vocês, para construir um futuro melhor, o poder dos negócios de impacto com Gabriel Cardoso. Seja bem-vindo. Obrigado, Monalisa. Ótimo. Vamos lá, boa tarde. Vamos falar hoje sobre negócios de impacto. Eu sou o Gabriel Cardoso, estou vindo de Brasília. Eu sou gerente executivo do Instituto Sabin, que é um instituto responsável pelo investimento social do Grupo Sabin e que tem entre as suas atribuições fortalecer ecossistemas e organizações de impacto no Brasil. Bom, a nossa fala é pensando no futuro, como a gente pode construir um futuro melhor a partir do poder dos negócios de impacto. Mas, para falar de negócio de impacto, tem um ponto de partida em comum com inovação social e empreendedorismo social. Esse ponto de partida são os problemas sociais. Então, toda a nossa conversa só pode começar se a gente compreendeu o que é um problema social. E eu vou falar brevemente sobre isso. Normalmente, é uma situação que gera desequilíbrio, sofrimento e dor num grupo de pessoas. Esse sofrimento pode vir a partir da escassez de algo, o excesso de algo ou um risco que as pessoas sofrem. No campo social, quando a gente fala de problema social, então a gente não está falando de social em termos de redes sociais, que já me perguntaram numa última palestra, mas sim num agrupamento de pessoas, em comunidades, em recortes geográficos, que têm na sua vida social algum tipo de desconforto, desequilíbrio em uma área como educação. Então, às vezes a pessoa não tem acesso a uma educação, ou se tem acesso a uma educação que não tem qualidade. Na saúde, por exemplo, que é uma saúde de alto custo, ou com baixa qualidade, ou falta de acesso à saúde. Ou moradia, a gente pode ter um problema quantitativo na moradia, a pessoa não tem um lugar para morar. Ou um problema qualitativo, a pessoa mora num lugar que não tem condições adequadas para moradia. Então, os problemas sociais são amplos. Quando eu... Teve um curso que eu fiz uma vez fora do Brasil, e eu estava conversando com um professor de lá, explicando um pouco o que era empreendedorismo social e negócio de impacto. E, ao final da nossa conversa, ele falou assim, poxa, acho que você está num país muito adequado para esse tipo de atividade. Porque, de fato, o Brasil tem muitos desafios sociais, tem muitos problemas sociais, e que precisa do poder público ajudando, precisa da sociedade civil, mas também precisa do segundo setor, do setor privado. Quando a gente fala de problema social, existem dois elementos para que um problema seja reconhecido como tal. Então, tem uma condição objetiva, por exemplo, se você chega para esse evento e você vê um agrupamento de pessoas que não tem condições de moradia, aquilo é uma condição objetiva, existe. Mas, para que seja reconhecido como problema, há também uma condição subjetiva. Um grupo de pessoas, pode ser o poder público, pode ser um empreendedor social, um empreendedor de pacto, olha para aquilo e fala, há uma situação errada aqui. Vejam que, se não temos uma condição subjetiva, o problema não existe, aquilo vira paisagem. As pessoas passam e não há problema, está todo mundo ali sem moradia, mas aquilo não é um problema. Então, é muito importante esse tipo de discussão que a gente está tendo hoje, porque a gente passa, então, a despertar esse olhar um pouco mais subjetivo sobre as condições que geram desequilíbrio, dores, escassez e riscos na sociedade. Certo, até 2012, lá atrás, eu imaginava que existia um conflito de escolha. O que eu imaginava assim? Sempre quando eu falava de problema social, eu pensava assim, bom, para enfrentar problemas sociais, eu, Gabriel, ou meu grupo de amigos, eu também preciso doar algo. Então, eu só enfrento o problema se eu doar o meu tempo ou se eu doar dinheiro. Então, eu ia lá, fazia ações, me mobilizava durante um sábado para cozinhar. Então, eu sempre imaginava isso. Para ajudar, eu tenho que doar. Para ajudar, eu tenho que doar. Porém, essa não é a única forma de você enfrentar um problema social. E eu só descobri isso quando eu ouvi, aliás, quando eu li essa seguinte frase. Entre ganhar dinheiro e ajudar o mundo, fique com os dois. Eu falei, ué, peraí. Mas para ajudar o mundo, eu não preciso doar algo? Eu não preciso doar um recurso? Um tempo do que eu tenho? Ou fazer uma doação financeira? Foi quando eu tive contato com esse livro, do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o Muhammad Yunus. Esse livro fala sobre desenvolver negócios sociais, construindo negócios sociais. Muhammad Yunus, esse Prêmio Nobel, ele desenvolveu esse conceito a partir de uma experiência em Bangladesh, em que ele tirou milhões de pessoas da pobreza com microcrédito. E por isso, então, ele foi conhecido, ele é conhecido como o banqueiro dos pobres. Eu fiquei tão empolgado, mas tão empolgado, porque eu já era empreendedor naquela época. Mas eu achava que para enfrentar problema social, eu tinha que doar. Lembra? E eu falei, pô, então, peraí, então existe uma forma de eu enfrentar problemas sociais e ao mesmo tempo ter algum tipo de retorno financeiro? Ser remunerado por esse meu enfrentamento? Sim, tinha. E aí eu fiquei tão empolgado, que eu escrevi um livro sobre isso. Em 2015, eu escrevi um livro chamado Mude Você o Mundo, Manual de Empreendedor e Social. Foi o primeiro livro no Brasil que falava sobre negócio social, em que eu mostrava como você poderia criar um negócio social a partir de 10 passos. E eu escrevi esse livro com uma linguagem bem simples, porque eu imaginava muito os meus estudantes, na época eu era professor de graduação, eu tinha estudantes que eles entravam na universidade com muita energia, com muita empatia, muito idealistas, com vontade de ajudar o mundo, com vontade de construir um futuro melhor, mas eles não sabiam por onde começar e acabavam muitas vezes até fazendo besteira. E aí eu criei esses 10 passos nesse livro. Bom, aí eu falei de negócios sociais aqui duas vezes, e vocês devem estar se perguntando, mas não é sobre negócios de impacto a palestra de hoje? Para a nossa palestra, eu não vou confundir vocês com diferenças entre negócios sociais e negócios de impacto. Existem diferenças, mas elas não são importantes hoje. Então, hoje, e quando vocês saírem daqui, vocês vão poder chamar negócios sociais de negócio de impacto, negócio de impacto de negócios sociais. Aí, quando vocês estiverem muito envolvidos nesse campo, lá na frente, que é o que eu espero, aí sim vocês vão começar a entender quais são as diferenças. Então, a partir de agora, eu viro a chave e de negócios sociais, eu passo a falar de negócios de impacto. Quem são, né? Onde vivem, de que se alimentam? Para a gente definir um negócio de impacto, a gente usa quatro critérios. Esses critérios foram definidos pela Aliança pelo Impacto, que é um grupo de organizações e pessoas que se uniram em prol do movimento de impacto no Brasil, pesquisaram quem faz impacto no setor privado, no setor público, nas universidades e chegaram, então, a um consenso. Para ser um negócio de impacto, eu preciso de intencionalidade. Intencionalidade é, de maneira clara, a missão do meu negócio é resolver um problema social. Não é algo secundário, isso tem que estar claro. Não é algo que, às vezes, é e às vezes não é. É esta a missão, nascemos para isso. Que já traz o segundo critério. Existe um problema social, está aqui, eu reconheço como tal, lembra do critério subjetivo que eu falei? Está aqui e eu me proponho a resolvê-lo por meio do meu negócio. Mas, se não tiver uma lógica de mercado, ou seja, uma receita própria, independentemente do seu formato jurídico, não é um negócio de impacto. Vai ser uma organização do terceiro setor. Então, precisa ter essa receita própria. E essa receita própria, ela é criada de diversas formas. Já já eu vou trazer algumas oportunidades, inclusive, que são possíveis para gerar receita resolvendo problemas sociais. Mas, só com esses três itens, eu ainda não sou um negócio de impacto. Eu preciso do quarto, que é monitorar e avaliar o impacto. Sabe por quê, pessoal? Porque, quando eu falo de impacto, impacto é uma palavra muito ampla. Se eu falo de impacto no campo ambiental, a gente tem uma associação negativa. Desastres ambientais causam impacto. Se eu falo de impacto no campo financeiro, também traz uma impressão de que algo de ruim aconteceu. Um impacto no orçamento. A palavra é muito usada com essa conotação negativa. Aqui, a gente precisa entender o que é o impacto que esse negócio gera. Ou seja, se o problema, por exemplo, é falta de acesso de crianças a escolas ou falta de desenvolvimento de habilidades matemáticas no terceiro ano, eu preciso mostrar que com a intervenção do meu negócio, a intervenção do meu negócio, eu resolvo esse problema. Isso é avaliar o impacto. Aí, não fica aquele algo amplo, impacto por impacto. Não. Esses quatro elementos definem o negócio de impacto. Então, sempre quando vocês agora observarem um negócio falando, eu sou um negócio de impacto, e tem muitos que já estão falando por aí que são um negócio de impacto, vocês vão checar esses quatro elementos para validar se são um negócio de impacto. Bom, o que não define o negócio de impacto? O que, às vezes, as pessoas se confundem? Ah, o setor de atuação. Eu atuo na educação, então sou um negócio de impacto? Não necessariamente. Eu atuo na saúde, então sou um negócio de impacto? Não necessariamente. O perfil sociodemográfico do empreendedor. Ah, eu vim da comunidade, numa região periférica, eu criei um negócio, então é um negócio de impacto? Não necessariamente. Pode ter um negócio de impacto na educação? Pode. Não necessariamente. Pode ter um empreendedor que surgiu da região periférica com um negócio de impacto? Pode. Mas não necessariamente. O cliente beneficiário é uma pessoa da classe D e E? É um negócio de impacto? Não. Por exemplo, uma pessoa da classe D e E pode comprar um cigarro. E a indústria tabagista não é um negócio de impacto. Talvez ela gere um outro impacto. E o tamanho do empreendimento também não é suficiente. Não são só negócios pequenos que são de impacto. E não necessariamente negócios muito grandes. A gente pode descartar e falar que esse negócio não gera impacto. Inclusive, o que a gente tem observado é um movimento de empresas médias e grandes partindo para essa discussão de impacto nos negócios. Ou seja, como o meu grande negócio gera impacto. Tem um livro, inclusive, que eu recomendo, chamado Impacto, do Sir Ronald Cohen, que discute como grandes empresas hoje, no mundo todo, estão começando a avaliar e mensurar o impacto social que elas geram. Legal. Exemplos. Gabriel, quem está fazendo impacto no Brasil? Eu adoro esse exemplo. É um pessoal lá de Alagoas, Hand Talk. Então, vou trazer muito problema e solução. Eles identificaram um problema no Brasil que existe uma exclusão digital da comunidade surda. São pessoas que, normalmente, elas não são alfabetizadas na língua portuguesa. Elas são alfabetizadas, em primeiro lugar, na língua brasileira de sinais. E aí, quando elas entram nos sites, elas não entendem o que está lá no site. Então, elas são excluídas digitalmente. E eles falaram, peraí, tem um problema social. Veja a condição subjetiva. O empreendedor, aquilo já acontecia há muitos anos, mas o empreendedor olhou e falou, opa, tem um problema aqui. E aí, eles criaram, então, um sistema que gera acessibilidade automatizada em libras. Se vocês entrarem nos sites, a maior parte dos sites das empresas socialmente responsáveis tem uma mãozinha que fica normalmente no canto. A gente não usa, a gente não sabe muito bem o que é. Mas, a próxima vez que vocês observarem essa mãozinha, vocês vão clicar nela e vocês vão ver que vai aparecer um bonequinho e que vai passar a traduzir aquele site para libras automaticamente. Hand talk gera impacto social. Nova vivenda, negócio muito tradicional também, que trabalha com déficit qualitativo habitacional. Fernando, que é o empreendedor líder desse negócio, lá atrás, ele percebeu que no Brasil se discutia muito, as pessoas não têm onde morar. E ele falou, tá, mas a gente tem um problema maior. As pessoas moram em lugares muito precários, adoecem por causa disso. A família não fica próxima. Isso é o déficit qualitativo. Ele criou o chamado kit reforma. Hoje, a Nova Vivenda tem uma série de soluções, eu estou sendo bem objetivo. Mas, ele criou lá atrás o kit reforma, dando oportunidade para que as pessoas reformassem o seu lar a baixo custo, criando condições de financiamento junto ao banco, condições reduzidas de compra de material e treinando os moradores dos bairros para que eles fizessem as reformas das casas. Por quê? Porque, normalmente, os moradores das comunidades, eles vão fazer reforma em outros bairros e não nos próprios. Trampei. Esse aqui é lá de Brasília. Está crescendo muito, é um negócio de impacto lá da nossa cidade. Ele identificou que os trabalhadores de entrega, eles têm uma condição precarizada. Eles demoram para receber a entrega, eles não têm benefícios no seu trabalho, eles não são contratados pelas empresas. E ele criou uma plataforma completa, então, para antecipar o pagamento dessas pessoas, que não podem esperar 5, 10, 15, 30 dias para receber. E oferecendo benefícios, então, pontos de recarga, pontos para que eles usem banheiro, pontos de alimentação, pontos para que eles descansem na cidade. Trampei. Plataforma de benefícios. Ribbon. Aqui vem muito ao encontro do que a gente está vendo nesse evento hoje, de tantas inovações. A Ribbon também surgiu lá em Brasília. E eles identificaram um problema que era o índice de doação para as organizações da sociedade civil. Varia, né? Depende da economia, depende da causa. Existe um setor super quente, que é a captação de recursos, depende do captador de recursos que está lá na frente. Então, são organizações que sofrem muito com essa variação de receita. Eles criaram, então, um fundo de doações atrelado ao uso de aplicativo. O que acontece? As empresas, grandes empresas que querem expor sua marca, doam para Trampei. As pessoas que usam... Perdão. Doam para Ribbon. As pessoas que usam Ribbon, elas usam aplicativos específicos, assistem propagandas com notícias boas, e elas vão ganhando as moedinhas, os Ribbons. Quando elas acumulam uma quantidade daquelas moedas, elas podem escolher para onde o dinheiro do fundo será doado. Então, é como se, com o uso de aplicativos e com a audiência de notícias boas, as pessoas conseguissem receber esse dinheiro que foi doado pelas grandes empresas, mas elas não recebem e colocam no bolso. Elas recebem temporariamente e direcionam para uma ONG que precisa de doação. Hoje, a Ribbon é uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, inclusive recebeu o reconhecimento da fundação Bill e Melinda Gates, uma das maiores fundações do mundo, pela sua inovação social. Recomendo fortemente que acompanhem esse negócio de impacto, que eu acho que esse aqui é o futuro dos negócios de impacto. Se vocês não têm muito tempo para falar o conceito de DAO, para quem não conhece, DAO, Decentralized Autonomous Organization, mas é basicamente uma cooperativa digital, bem superficialmente falando. Mas também vamos falar de impacto ambiental, porque o impacto pode ser ambiental. A Verde Novo também é lá de Brasília. Ela identificou um problema que é a perda da biodiversidade e exploração do trabalho de coletores de semente e criou então um trabalho de fortalecimento desses coletores. Eu poderia ficar aqui, a tarde toda falando. Eu sou apaixonado, como eu falei, há muito tempo por esse tema. Mas quem quiser conhecer quais são os negócios de impacto que estão aí no Brasil, qual é a área deles, em que estágio da jornada empreendedora eles estão, ideiação, tração, escala, vocês têm um mapa pronto para isso, o mapa da Pipe. Inclusive, é um mapa que sai de dois em dois anos. Esse mapa está agora em processo de coleta de dados e no final do ano vocês vão ter um mapa de 2023. Se a gente olhar aqui no mapa da Pipe, e aí eu começo a conectar com algumas coisas que estão no título dessa palestra, a gente vai ver, negócios que estão resolvendo desafios alinhados objetivos de desenvolvimento da ONU, a Agenda 2030. Em 2015, a Organização das Nações Unidas e os seus membros, as nações, criaram uma agenda em comum com os grandes desafios que a humanidade enfrenta e criou-se, então, um grande objetivo de, até 2030, esses grandes desafios serem resolvidos. Aí, esse grande objetivo foi desdobrado em 17 objetivos, chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e cada um desses objetivos vão ter diversas metas. Aqui estão eles, e por que eu trouxe eles? A gente tem falado muito de ODS, etc. e tal, em várias instâncias, mas os negócios de impacto, aqui tem uma oportunidade para eles, porque muitos deles já nascem para enfrentar problemas que estão expostos nessas metas, que as nações entendem já como problemas sociais e ou ambientais. Lá atrás, a gente falou de problema, então, aqui a gente tem problemas sociais e ambientais que as nações falaram, existe problema, então, cumpre-se o critério objetivo, o critério subjetivo, e ela mostra, olha, vamos resolver isso até 2030, precisamos da ajuda de todos, do poder público, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada dos negócios de impacto. Então, aqui entra uma oportunidade. Uma segunda sopa de letrinhas que se tem falado muito atualmente é o tal do ESG, ou ASG. O ESG é Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança Corporativa. As grandes empresas, quando falam das suas políticas de ASG, ou ISG, elas querem falar para o mercado, atenção, como elas fazem negócio. Não é o que elas fazem, porque se fosse o que era impacto. Essa é a grande diferença de impacto e ESG. A gente, os temas se aproximam, mas não são a mesma coisa. Impacto é o que eu faço, o resultado do que eu faço. E ESG é como eu faço o meu negócio. Então, como eu olho para os aspectos ambientais do meu negócio, como eu olho para os aspectos sociais do meu negócio, e como eu olho para os aspectos de governança corporativa do meu negócio. Então, a gente vai ter índices que classificam as empresas de acordo com esses três elementos. Por exemplo, no campo social, quais são os padrões de empregabilidade daquela empresa? Como que aquela empresa se relaciona com a comunidade e respeita os direitos humanos? Como que aquela empresa lida com a saúde e a segurança dos seus colaboradores? No campo ambiental, como aquela empresa olha para a biodiversidade da região que ela está? Como que aquela empresa olha para a segurança hídrica da região que ela está? Todos esses elementos mostram como uma empresa faz negócio. Então, eu posso ter uma empresa que faz negócios que o que não gera um bom impacto, volto à indústria tabagista, espero que não seja patrocinadora do evento. Eu olho como que ela faz. Então, mesmo entregando negócios que talvez não gerem um impacto tão positivo na sociedade, o como eu faço isso pode ser muito bem avaliado por investidores. Porque isso aqui garante o quê? A sustentabilidade da empresa no longo prazo. Isso garante ao acionista que essa empresa não vai correr risco no futuro. É muito mais pragmático do que ideológico essa discussão. E eu estou falando porque eu sou do campo um pouco mais ideológico. Mas essa discussão é mais pragmática. As empresas buscam isso para garantir o quê? A diminuição dos riscos delas e sustentabilidade no futuro. E ok. Porém, quando elas olham para esses elementos, e aí a gente volta para negócios de impacto. Tudo isso aqui está vinculado a desafios sociais e ambientais. Então, existem negócios sociais que se acoplam às grandes empresas para resolver isso aqui para elas. Você imagina uma empresa, por exemplo, de saúde. Ela não tem, por mais que ela tenha um setor que cuide de sustentabilidade, da área de meio ambiente, ela não é especialista em segurança hídrica. Mas ela vai contratar um negócio de impacto que entende desse problema. Ela não é especialista em biodiversidade. Mas ela vai contratar a Verde e Novo Sementes, que eu apresentei aqui agora, que é um negócio de impacto. Então, o ESG é uma outra oportunidade para os negócios de impacto, além dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Como criar um negócio de impacto do zero? Demora. Demora, é difícil, sem romantizar, mas é uma jornada bastante apaixonante. Eu não vou falar como, porque precisaria de uma outra palestra, mas eu vou deixar três dicas aqui bacanas antes de finalizar a minha fala. Já estou encaminhando para o final. Primeiro, resumidamente, três pontos. O empreendedor precisa se autoconhecer e se autodesenvolver. Porque se já é difícil ser empreendedor, a gente está cheio de empreendedor aqui. Vida de empreendedor é difícil. Você tem que equilibrar muitos pratinhos para o seu negócio ficar de pé. Você vai criar um novo elemento agora, que é resolver um problema social e avaliar impacto. Então, é muito mais difícil. Você precisa se autoconhecer para saber se você gosta, se você é apaixonado por aquilo e se autodesenvolver. Normalmente, empreendedores sociais, empreendedores de impacto, eles são muito pragmáticos, porque são empreendedores e são muito idealistas, porque eles querem ver o futuro melhor, como o título da palestra. Eles entendem que tem um problema, eles encontraram o problema, houve o critério subjetivo por parte deles. Segundo elemento é encontrar um problema social. Eu já dei dicas aqui de lugares para vocês procurarem, mas na cidade, na comunidade que vocês estão, aqui em Goiânia, de outras cidades, vocês têm capacidade de se aprofundar um pouco mais sobre essa temática. E, por fim, business, criar um negócio que se rentabilize a solução desse problema. Dica 2, modelo C. Trouxe isso aqui porque eu sei que empreendedor, a gente está na fábrica de empreendedores, empreendedor adora um canvas, né? Adora canvas e pochete. Esse aqui é o canvas do negócio de impacto. De um lado aqui você tem um canvas e de outro você tem a teoria de mudança, que trabalha o problema social. Então, você trabalha paralelamente modelo de negócio e teoria de mudança, que é o problema social. Discute o problema social do lado verde, estrutura o negócio do lado roxo e cinza, tudo conectado. Três elementos conectados, capacidade organizacional, fluxo de negócio, teoria de mudança. Mas se vocês estão aqui saindo motivados, com vontade de criar um negócio de impacto e empolgados, Então, vocês vão fazer esse curso aqui gratuito. Transformação, jornada de empreendedorismo social. Você vai ter 12 aulas, vai ter material, podcast, vídeo, workbook, book, mentoria, live, capital semente no final. Os principais ideias vão ter capital semente para tirar a ideia do papel. E por aí vai. Bom, a gente começou falando, e já para encaminhar para o fim, e aí a gente deixa o final para perguntas, se tiver perguntas. A gente começou falando de problema social. E da nossa capacidade de olhar para o futuro. Construir um futuro melhor. Só constrói um futuro melhor quem consegue olhar para o que está aqui agora de errado e fala, Opa, aqui tem um problema. E eu faço parte disso, né? Não é só o governo. O governo tem uma importância muito grande. O Estado é fundamental em diversos aspectos, inclusive para fortalecer o ecossistema de impacto. Mas eu também posso ser um agente transformador. Então, para finalizar, eu quero deixar essa frase de um futurista chamado Thomas Frey, que eu gosto muito. Que ele fala que o jeito que você imagina o futuro, muda as suas ações no presente. Veja, não é apenas o presente que constrói o futuro, mas como a gente olha para o futuro, vai mudar como a gente se comporta no presente. Com isso, fico aberto para dúvidas, para um bate-papo, para um café e agradeço a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Perguntas? Oi, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, o palestrante? Algum comentário? Bom, como não houve dúvidas, a gente encerra agora esse espaço. Obrigada, Gabriel. Foi uma ótima palestra.